Música Granito ou mármore nas pedras do meu WC Cheguei aqui mesmo a pé, mas daqui a pouco venho com o pé Michael Evita comigo, mas eu não preciso tripé É muito sócio né, cumprimenta de pé Sucesso fez de nós, refei, deu-nos dores e prazeres Mano e drogas e mulheres, aqui tem tudo o que queres Bata esse pito e profunde que se afoda os talheres É muito sócio né, olha essa cegua me vê Oh yeah, visto a malucos que pensam que tocam na clique Com ansiedade já sentem em mesas fodidas É muito sócio, pergunto, oi a Nick, tudo on the love Quando saímos eu estrago, mas aqui ninguém tira a pique Mô nigga tá com uma passagem pro outro lado Caso algum macaco se estique Isso é tipo, tu estás perdido Foi o que uma caixa me disse Mas fiz o salário dela sem sair de casa Com streamings em tempo de crise Então não penses que sabes porque te disseram Tem diferença entre os niggas que dizem que fazem E os que realmente fizeram Granito ou mármore nas pedras do meu WC Cheguei aqui mesmo a pé Mas daqui a pouco venho com o pé Michael V tá comigo, mano eu não preciso tripé É muito sócio né, cumprimenta de pé 300 euros só no meu perfume E no troco de 100 eu vou levar o creme Vida de luxo, mas eu nunca esqueço Do sangue de pobre no meu ADN Não fui com durista e se eu fosse eu seria o mais rapper Uma foca tipo Bruno M Mais de metade dos bis do teu grupo Não servem pra rapper, só servem pra meme Eu sustento dois bivas há mais de dois anos E a conta tá longe de entrar em falência Quês me ouvi como antes, ouvo os shows antigos E para de me fuder essa paciência Se queres mais conteúdo, telefona pro xuxo Porque eu nunca vou ceder essa exigência A minha boca ordinária é o que fez Um brilho nigga com o meu CDBAT Lá na presidência, uma foca Chefe do chefe do estado Sentido o silêncio, eu comando em todos os quartéis Falem de mim, mas não falem comigo O meu bife é com quem tem fodido essas leis Nunca foi com vocês Se a Eva veio do Adão, vocês todas vieram de mim Gajas tentaram fuder a carreira Mas fizeram mal porque eu nunca me vi Então fala com o boss Que se quiser xarope, eu tenho o que é bom Pra tosse, era bom que fosse Coupado é quem te trouxe As linhas dão overdose, é pele em doce Ele comigo não pula, tipo fomos lá pra moça Comprimenta de pé Tá esperando a Lady Boss Granito ou mármore nas pedras do meu WC Cheguei aqui mesmo a pé Mas daqui a pouco venho com o pé O Mike Levita comigo, mano, eu não preciso tripé É muito sauce, né? Comprimenta de pé É muito sauce, né? Comprimenta de pé Uh, Mike Levita comigo, mano, eu não preciso tripé É muito sauce, né? É, comprimenta de pé É, comprimenta de pé É, comprimenta... Eu não preciso gider